Fala, concurseiro! Guilherme Guimarães, especialista em concursos, aprovado em sete concursos, trazendo para vocês as últimas notícias de concurso. E ontem, dia 3 de novembro, foi aprovado umas emendas à Lei Orçamentar Anual, aumentando o orçamento para que ocorram novos cursos de formação e sejam chamados os excedentes da APF, da PRF e do DPEI. Mas o que eu quero explicar para vocês, e acho que o que interessa a maioria é, isso pode fazer com que esses concursos ocorram o quanto antes? Muita gente aí na internet já vem falando, não, vai ter o quanto antes, eu falei que vai ser antecipado. Calma aí, calma aí. Vamos entender todo o processo, vamos entender qual que é a possibilidade de ter o concurso o quanto antes e vamos entender também cada uma dessas instituições, a APF, a PRF e o DPEI. Mas antes, deixa eu só fazer um convite para você, hoje, quinta-feira, dia 4 de 11, 4 de novembro, vou fazer uma live aí com o meu amigo Ismael Filgueira, ele que é um exemplo de garra e perseverança. Eu vou até aqui achar direitinho o nome dessa live, é como se manter motivado até passar. E ele vai falar sobre motivação. E o cara é fera, o cara está há 7 anos tentando entrar na PRF e ele tem muita história para contar, o cara tem muita experiência, vai ser bem legal. Então, quinta-feira, hoje, 21 horas, te espero lá. Vou deixar o link aqui embaixo para você ativar o lembrete, certo? Então, vamos explicar, pessoal, cada uma dessas instituições. Eu vou começar aqui falando um pouco da Polícia Federal. A Polícia Federal, cada um desses concursos está numa fase, certo? Na Polícia Federal, a luta, que é a mesma luta da PRF, é para que não se aplique o limitador que o decreto, o decreto 9739, estabelece. Então, tem um decreto que estabelece que os excedentes, eles podem ser até uma quantidade e a ideia é que todos os excedentes entrem. Então, existe uma luta de comissões e tal para que todo mundo que passou nesse concurso de todas as fases não sejam limitados, tanto na PRF quanto na PRF. A luta na PRF está um pouco mais adiantada, mas tem a luta na PRF também. E o pessoal ainda nem foi chamado para o curso de formação lá. A ideia lá é igual da PRF, é ter 1.500 e depois ia ser chamado mais 500, que era uma garantia do governo. Mas a ideia aí é que sejam chamados todos os excedentes na Polícia Federal. Na Polícia Rodoviária Federal, como eu falei, está adiantada um pouco mais a questão de não se aplicar esse limitador. Então, se não aplicar o limitador, deixa eu falar um pouco dos números para vocês. Não primeiro CFP, foram chamados 1.500, mas o pessoal subjúdice, o pessoal que estava subjúdice em outros concursos, mas são 1.500, mas no total tem mais 2.285 excedentes. Então, esse aqui é o número total que você vai ver na PRF, somando tudo a 3.785. Se for aplicar o limitador, poderia ser só 3.000 excedentes, 1.500, que já foram chamados mais 1.500. Agora, se não se aplicar esse limitador, e essa é a luta, e parece que está bem adiantado lá na PRF que esse limitador não seja aplicado, esse decreto, vão ser mais de 3.000 pessoas. Então, essa é a situação da PF. E tem a situação do DPEM também. Do DPEM, eles estão um pouco próximos de chamar lá do curso de formação, certo? A última fase foi a fase do exame psicológico, feito lá do dia 24 de outubro. E até o fim do ano, vão chamar para o curso de formação. O curso de formação da PRF já está acontecendo. A ideia já é, nos próximos meses, já acontecer a formatura do pessoal. E vamos falar, então, sobre a possibilidade de novos concursos, sobretudo na PRF. Primeira coisa que a gente tem que ter em vista, cara, não esqueça disso. Eu não sei o prazo da PF, eu acho que o prazo da PF é um ano mais um ano, mas o prazo da PRF é dois anos prorrogável por mais dois. O que significa isso, esse prazo de vigência que está lá na Constituição? Que a partir da homologação do concurso, e não ocorreu ainda a homologação, a homologação acontece no final do concurso. E o final do concurso é depois do CFP. A partir da homologação, o concurso tem um prazo de validade de dois anos prorrogável por mais dois. E daí o que vai acontecer? Vamos supor que em dezembro o pessoal realmente se forme, essa é a previsão, a ideia da formatura é ser dia 22 de dezembro, ocorra a formatura e lá mesmo na formatura o diretor-geral assine lá a homologação do concurso. Quer dizer que só até 2023 o concurso vai ter vigência. Isso significa que até lá não vai poder ter um novo concurso? Não, não significa absolutamente isso. Significa que se eles chamarem todo mundo, daí pode ter um concurso antes. Então, se o decreto limitador, aqui vamos chamar decreto limitador, ele permanecer, quer dizer que eles vão ter que chamar aí os 3 mil, os 1.500, que já fizeram o curso de formação, mais os 1.500 que são excedentes. Então eles vão ter que chamar esses 3 mil, vão ter que chamar, senão só depois de 2023, ainda se não tiver uma prorrogação por igual período por dois anos. Então daí só lá em final, dia 22 de dezembro de 2023, que daria só em 2024. Na PF é a mesma coisa, só que na PF, e isso daqui eu já não me recordo, deixo aqui se você sabe, o prazo é de um ano para mais um ano, o prazo de vigência do concurso. Então, muita gente está falando, não, vai ter concurso quanto antes, calma aí. O que aconteceu agora é que foi aprovado numa comissão de segurança pública, uma proposta feita pelo deputado Nicoletti, é importante aqui a gente dar nome para quem fez essa proposta, deputado federal Nicoletti, para que seja garantida uma verba para fazer o curso de formação dos excedentes. Essa verba a gente não sabe quantos excedentes vão estar nesse curso de formação, até porque vai depender também do número de vagas que existem. Então, existem vagas dentro de cada uma das instituições e você não vai poder chamar mais candidatos do que a quantidade de vagas. Então, a gente não sabe quantas pessoas vão ser chamadas. A gente não sabe se vai esgotar essa lista de 3 mil pessoas, por exemplo. O que eu falei até com o pessoal da comissão, da PRF especificamente, é que seriam chamadas umas 800 pessoas para essa segunda CFP. Ou seja, em qualquer uma das hipóteses ia estar sobrando gente. Então, muita gente está falando, não, vai ter já concurso. Calma aí, precisa primeiro. Essa proposta, o deputado, foi aprovada na Comissão de Segurança Pública, Comissão de Segurança Pública, não de Constituição. E ela precisa ir pelo Congresso Nacional e ser aprovada no Congresso Nacional. Depois disso, o próprio presidente vai ter que autorizar que ocorra mais uma turma e que sejam chamados novos policiais. Parece que isso está um pouco certo. Já houve até manifestações do presidente nesse sentido, mas vai ter que também ter essa autorização, seja para a PRF, seja para a PF, seja para o DPEM. Então, não é um caminho curto. Claro, está avançando. Há uma grande boa vontade com a PRF, com a PF e com o DPEM, sobretudo com a PRF, para ocorrer uma reestruturação da carreira. Isso é muito bom. Mas você que está aí, comece a se preparar o quanto antes. Aliás, já esteja estudando. Seja fazendo outros concursos que vão adicionar muito para a tua preparação para a PRF, estudando português, estudando os direitos, estudando informática, seja já estudando desde já para a PRF. Já comece o quanto antes, que isso é muito importante. Certo? Se você tem mais alguma informação, deixa aqui embaixo. E vamos aguardar o desenrolar de tudo isso. O que importa é você estar se preparando o quanto antes. Os concursos cada vez estão mais disputados, com pessoas mais bem preparadas, com materiais melhores, com um pessoal mais avançado do que antigamente. Antigamente, as pessoas sabiam em cima da hora, as pessoas não se preparavam antes. Você ter acesso a bons materiais era difícil. Hoje, isso ficou mais profissional e, na minha opinião, os concursos estão mais difíceis. Então, se prepare o quanto antes. Essa é a minha dica para você. Cuidado, porque muita gente quer vender e fala nossa, o concurso é para ontem, calma aí, calma aí. Eu falei para vocês, tem várias fases. Teve gente na internet falando que ia ter concurso já em 2022, sendo que, veja, é impossível matematicamente. Você tem um concurso que não foi sequer homologado, ou seja, não teve nem a vigência começando. Você tem 3 mil pessoas, no mínimo, para ser chamada no caso da PRF. E se esse decreto que limita esse número de pessoas, a gente vai ter mais pessoas ainda para ser chamado. E tem gente falando que o concurso vai ser logo ali. Calma, mas cuidado, porque às vezes você está com muito calma, não estuda e tem gente que já está estudando. Então, vamos, bora estudar. É isso daí, pessoal. E deixe seus comentários aí. Até mais. E deixe seus comentários.